Olá caros internautas, Copa do Brasil, a esperança do Grêmio em Ferreirinha fala sobre semelhanças com o PP para substituir a joia no futuro, venho me preparando. No próximo domingo, Palmeiras e Grêmio se reencontram no Allianz Parque e decidem o título da Copa do Brasil. Por enquanto, a vantagem está nas mãos do clube paulista que venceu por 1x0 o jogo na ida em Porto Alegre, com gol do zagueiro paraguai Gustavo Gomes. Mesmo atrás do placar, o tricolor tenta reverter o resultado e quem sabe faturar o seu sexto título da competição, o segundo sob o comando do técnico Renato Gaúcho. E na partida na Arena do Grêmio, apesar do resultado desfavorável, os donos da casa conseguiram pressionar o Palmeiras com maior intensidade na etapa final. Com o PP, Diego Souza, Chorim e Ferreirinha, esses dois últimos que entraram no segundo tempo, no lugar de Maicon e Vitor Ferraz, respectivamente, o tricolor conseguiu chegar com frequência no ataque, principalmente em jogadas pelo lado do campo. Se tratando de Ferreirinha, o atacante de 23 anos vem ganhando cada vez mais protagonismo no time gaúcho, principalmente após a confirmação da venda de PP, que deixará o tricolor rumo ao Porto de Portugal no meio do ano. O camisa 25, inclusive, já tem data marcada para ir embora em 7 de junho. Em entrevista exclusiva, Ferreirinha falou sobre o assunto e admitiu que existe um fato da responsabilidade em substituir seu companheiro de ataque no futuro. Por outro lado, deixou claro que a confirmação da venda de PP ao futebol europeu não mudou em nada o seu empenho no dia a dia, nos treinos e jogos em que ele sempre deu o seu máximo para quando preciso corresponder às expectativas de Renato Gaúcho. Cada um tem a sua qualidade, é diferente naquilo que de si próprio, é uma responsabilidade muito grande sim, mas é uma responsabilidade de vestir a camisa do Grêmio. E eu venho me preparando assim como o PP se preparou, é um grande jogador no meio do ano, vai para o Porto, mas eu venho me preparando trabalhando. E isso não interfere em nada porque sempre fui o trabalhador, sempre trabalhei para quando o professor precisasse corresponder à altura, pudesse ajudar o clube e a equipe. Não vai mudar muita coisa, mas a responsabilidade é grande e seguir trabalhando começou por dizer. Não, não mudei minha mentalidade, independentemente da venda dele ou não, eu sempre procurei trabalhar bastante. Isso não interfere em nada o meu pensamento, no meu jeito de ser, de trabalhar, não posso deixar de treinar, de querer mais. E não por isso que vou mudar a minha postura, vou trabalhar ainda mais. Sempre procuro estar evoluindo, então quanto a isso, estou bem tranquilo, prosseguiu. Nos últimos anos, o Tricolor revelou nomes promissores na posição. Primeiro foi Everton Cebolinha, atualmente no Benfica, seguido por PP, que também está de saída e agora com Ferreirinha. Sobre o trabalho que o Grêmio vem desenvolvendo com os seus atacantes, com a Misa 47, deixou claro que tudo isso passa pelas mãos do treinador. O Grêmio, nos últimos anos, tem revelado grandes jogadores nessa posição, acho que passa muito pelo trabalho do professor Renato. Também, ele fala para conhecimento, a lidade procura passar o que viveu dentro de campo e passar para a gente. Também temos o nosso talento natural e acho que cada um tem o seu grau de qualidade e isso ajuda bastante. Por último, o Ferreirinha falou sobre o jogo do próximo domingo e respondeu que o Grêmio é, de fato, mais copeiro do que o Palmeiras. E tem uma vez que o Clube Gaúcho, muito por conta de cânticos de sua torcida, ganhou essa fama no futebol brasileiro. O Grêmio é copeiro porque é um clube que sempre chega e sempre chega para brigar pelo título. Ganha e a camisa pesa. Acho que cada equipe tem a sua tradição, tem a sua história e temos que respeitar. Não falar é uma mais pesada do que a outra. Temos que respeitar o nosso adversário. Acho que o Palmeiras tem história e temos que respeitar. Finalizou. Revelado nas categorias de base do Grêmio, o Ferreirinha está desde 2019 no elenco principal do clube. Em 2021, tem 12 jogos disputados e um gol marcado. Um golaço a la Van Persen na Copa do Mundo de 2014 na goleada por 4 a 1 sobre o Brasil em pelotas na estreia do campeonato Gaúcho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Cada um tem sua qualidade, cada um é diferente na equipe do clube, que é de si próprio. É uma responsabilidade muito grande, sim, mas é uma responsabilidade muito grande do Chequinha do Grêmio. Eu venho me preparando, como eu fiz, se preparou, porque eu fui um grande jogador, que está seguindo a sua vida ali no meio do ano, vai para o Porto. Mas eu venho me preparando, eu venho trabalhando, isso não interfere em nada, porque eu sempre trabalhava muito, sempre trabalhei para a forma que você precisasse, se eu não respondi a essa altura, se eu pudesse ajudar o clube e se eu pudesse ajudar a equipe. Então, acho que não vai mudar muita coisa, mas você sempre é uma responsabilidade grande e é essa de trabalhar. Como eu disse, independente da venda de não, eu sempre procurei trabalhar, sempre trabalhei bastante. Isso não interfere em nada ao meu pensamento, meu jeito de ser, meu jeito de trabalhar. Eu não posso deixar de treinar, não posso deixar de querer mais. E não é por isso que eu vou mudar minha postura, eu vou trabalhar mais ainda, não, eu sempre procuro, eu sempre vou doer, então, com certeza, eu sou bem tranquilo.